A Agência Nacional de Aviação Civil anunciou regras novas para voos nacionais e internacionais. Cada empresa vai poder estabelecer uma franquia de bagagem, ou seja, vai poder cobrar pelas malas despachadas. O peso da bagagem de mão sobe de 5 para no mínimo 10 quilos. As mudanças passam a valer em março do ano que vem. As passagens compradas antes dessa data não entram nessas regras, mesmo que o voo seja depois. A Agência Nacional de Aviação Civil.